Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, hoje o segundo vídeo, Dica de Ouro, que é um dos meus favoritos aqui no canal. Nele eu trago, para indicar para vocês, dois livros que eu li assim e são excepcionais, porque não dá para fazer resenha de todos os livros que eu gosto, né meninas? Senão eu não dou conta, porque fazer resenha não é fácil. Então aqui tem dois, tem um que é tipo romance, a bela e a fera, o mocinho tem cicatrizes, é deformado e a mocinha é muito fofinha, então a história é maravilhosa. E tem outro que o homem, ele é um safado, ele é sem vergonha, um galinha, até se apaixonar. Então, eu recomendo, meninas, se vocês não têm ou não leram, coloca na lista de desejos e não deixe de ler, ok? Vamos ver quais são? O que é o som? Música Do you know about the sound That lifts you up from the ground Like nothing you've heard before Caught up in confusion Some kind of intrusion I try to forget the way my table is set And run for the bed instead I'm waiting And saving the guts to stand And raise my hand again It's over Before you know it Just hold on tight To what is mine I wake up tired Like I've been eaten inside And all my strength is gone There's nothing to say To keep my troubles away I'm only hanging on E aí, meninas e meninos, gostaram? Se gostaram, deixe seu like, comentários, favorite o vídeo, siga-nos no Twitter, se inscreva no canal E não se esqueçam de clicar no sino do lado de inscreva-se para vocês serem notificados Todas as vezes que postarmos novos vídeos, ok? E ó, o link dos livros indicados, das dicas de ouro, está logo abaixo na descrição Beijos Mua!